Hoje aqui na Goiás TV temos o privilégio de entrevistar o querido prefeito de Joviania, Renin é o nosso convidado, que vai falar das suas ações, do seu primeiro mandato e dizer da satisfação em poder recebê-lo, querido amigo. Realmente é o início de governo, tivemos muita dificuldade inicial, mas agora estamos fazendo os ajustes necessários, lançando aí tipo 10 obras agora na cidade. Estamos começando uma gestão positiva, com certeza, irei agradar muito ao longo dos anos e quando terminar o nosso mandato, sem sobra de dúvida, vamos entregar uma Joviana para todos, bem diferente do que iniciamos, com a graça de Deus. Inclusive já preparando já os preparativos do aniversário da cidade. Com certeza, estão liberando agora para os eventos, o ano passado não teve, esse ano ainda vai ser a primeira festa da região e vamos preparar para fazer bem feito, fazer com amor, fazer com carinho para toda a nossa população, para toda a população, circo-vizinhas também, porque a gente tem ali várias cidades vizinhas que são nossas co-irmãs, prefeitos, amigos, queremos receber a todos na nossa querida Joviania. Enin, qual é o legado que você pretende deixar para a sua cidade? A gente sabe que eu não disse o seu mandato, mas qual é o seu principal legado? O primeiro legado meu é paz e amor, que eu acho que isso é fundamental em qualquer ser humano, e trabalhar em prol de realmente, de quem precisa do órgão público, para quem precisa realmente, de verdade, de uma prefeitura, pensando sempre no ser humano em primeiro lugar. Lógico que uma gestão de obras, realizações, isso não voltará em nosso governo. Mas não adianta você ter tudo se você não tiver o ser humano em primeiro lugar, porque o que vale é a vida, a alegria e o prazer de estar vivo. Olha, eu posso dizer a toda a população que trabalho, vontade, esperança e força de vontade de alcançar o melhor, buscar o melhor para a nossa população, não faltará durante esse período que eu estarei sendo prefeito.